Vamos com isso porque nós tivemos um vislumbre da unidade. Mas é só um vislumbre. Então, desde esse vislumbre, não podemos construir um sistema unitário universalmente explicante. Não podemos, mas também não podemos desistir dele. Não é isto? Isto aí, vamos dizer, é a mesma coisa que o estado de perfeição. Você vê que nem mesmo os santos alcançam o estado de perfeição quantitativa. Aliás, Deus nunca exigiu perfeição quantitativa de ninguém. Ou seja, você vai ser perfeito em todos os detalhes. Não, você vai ser perfeito no essencial. Você vê que na Bíblia, Deus pega homens que cometeram pecados horríveis, como Davi ou Salomão, e os considera perfeitos. Os críticos, não. E aí vem reaçar os defeitos de Davi e Salomão. Mas para Deus, aquilo está bom. Porque Deus sabe que a nossa perfeição é puramente analógica. A perfeição simbólica. Ou seja, perfeito o suficiente para que através de nós, algo da perfeição divina transpareça. Algo e não tudo, meu Deus do céu. Você vê, se você pegar a história de Jesus Cristo como está na Bíblia, a perfeição divina transparece ali. Não, a própria Bíblia diz. Jesus Cristo fez e disse muitas outras coisas que se nós fôssemos escrever, não haveria lugar suficiente para caber tanto livro. Portanto, quer dizer que mesmo a perfeição de Jesus Cristo, tal como aparece no Evangelho, ela também é analógica. Ela não é o todo. Ela simplesmente insinua o todo. Mesmo o caso de Jesus Cristo. Quanto mais no nosso. Então, claro que nós, seres humanos, nós somos malvados. E nós sempre procuramos a perfeição quantitativa, mesmo nas melhores pessoas. E se não encontramos, nós realçamos os seus defeitos. Você sabe que no Brasil existe uma verdadeira obsessão de procurar o ponto cego. Na mente das pessoas. Então, você lê tudo o que o sujeito escreveu, lê um monte de coisas que ele escreveu, não em busca do que ele sabe, do que ele pode ensinar, mas daquilo que ele não está enxergando. Não porque você tenha, vamos dizer, o intuito de realmente transcender, de enxergar algo além dele. Não, o pessoal se contenta com o tal do ponto cego. Que serve para quê? Para você invalidar, às vezes, uma obra inteira, ou uma vida inteira de bons serviços prestados. Então, isto é, evidentemente, como disse um sujeito que era presidente do Banco Mundial, ele disse, Brasil nunca irá para frente, porque é uma sociedade baseada na inveja. Eu não lembro o nome do cara, mas era um sábio. Essa foi, então, a inspiração do livro. E eu não estranho que... Não estranho que...